Música E hoje três pessoas vão receber os crachás de membro do Público do Bem Então chamamos Chayene, chamamos Tauã e chamamos Cazaelto E para entregar os crachás nós chamamos a mãe de Tauã, Chayene, a mãe de Cazaelto e a avó de Tauã Eu prometo sempre fazer boas ações e pelo menos uma vez por semana ajudar uma pessoa que precisa Eu prometo Eu prometo Eu Chayene, Daniel e Júlio Santos Prometo Prometo Sempre fazer boas ações Sempre fazer boas ações E pelo menos uma vez por semana E pelo menos uma vez por semana Ajudar uma pessoa que precisa Ajudar uma pessoa que precisa Eu prometo Eu prometo Eu 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 Seu nome Carlos Ail, da fila Júlio Prometo 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 Sempre fazer boas ações Sempre fazer boas ações E pelo menos uma vez por semana Fazer uma boa E pelo menos uma vez por semana Fazer uma boa E pelo menos uma semana Fazer uma boa ação Fazer uma boa ação A quem precisa A quem precisa Eu prometo Eu prometo Então nós queremos Nós matem A convicularem Os novos membros Do Pê do Pê A Bó de Saoã 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 e a mãe de casa maravilha e a mãe de casa